Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo e mais um vídeo anunciando sorteio aqui no canal. Pessoal, finalmente chegamos nos 4.500 inscritos, eu tenho só a agradecer a vocês, tá muito bacana, inclusive a participação nas lives, tá insana, tem lives aí que tem muita gente interagindo, o que eu curto pra caramba e me ajuda a continuar trazendo as lives também. Tá bem? Eu tinha um pouco de receio no início, mas agora eu tô bem tranquilo, eu sei que sempre vai ter gente lá me acompanhando, tô com vários membros aí no canal também, quero agradecer cada um de vocês, galera. Sério mesmo, sintam-se abraçados por mim, cara, porque vocês ajudam demais, de verdade. E não só isso, pessoal, vai ter o sorteio hoje, hein? Hoje de noite, no dia 4 de setembro e tal, quem tá vendo esse vídeo depois, já era, no dia 4 de setembro, às 7 horas da noite, vai começar a live do Mix na GC com o sorteio dos 4.500 inscritos, ok? Então participem da live, galera, vai ser bem bacana. Se você ainda não é membro, você pode ter a chance de participar, mas se você for membro, você com certeza vai participar hoje, porque eu vou fazer todos os membros que estiverem online hoje durante a live jogarem comigo. Caso você não seja, eu não te prometo nada, mas compareça pra quem sabe ter uma chance. E, pra ser membro, link tá na descrição, muito simples, é R$7,99 por mês e tem diversos benefícios, inclusive uma análise de uma partida. Enfim, hoje teremos o sorteio aí durante a live. Participem, que é bem simples de ganhar, você vai ter que ter completado os requisitos, todos, todo mundo já sabe, né? Comentários em pelo menos 10 vídeos entre o dia que eu anunciei esse sorteio, que foi há mais ou menos 3 semanas atrás, até hoje, o dia da live. Outra coisa, pessoal, é que eu vim aqui também anunciar o sorteio de 5.000 inscritos. O sorteio de 5.000 inscritos vai ser essa M41S Cyrex e essa USP Cyrex StatTrack. Galera, por que eu tô escolhendo duas skins boas pra esse sorteio? Eu quis fazer esse kit aqui justamente pra premiar por estar chegando nos 5.000 inscritos. Muita gente já me pediu a USP Cyrex, eu já tinha trazido ela uma vez, tô repetindo ela, mas a M41S Cyrex é a primeira vez que eu trago. Então aí a gente tem duas skins muito boas, tá? Muito bonitas. E que vocês aí vão ter a chance de ganhar. E por que eu prefiro dar essas duas skins pra uma pessoa e não fazer dois sorteios separados? Cara, como é sorteio grande, sorteio de meta, eu prefiro premiar aquela pessoa que tá acompanhando o canal, porque geralmente quem tá participando é quem acompanha. Então, basicamente, pessoal, eu quero premiar por ser algo da hora mesmo, tá ligado? Se chegar nos 5.000 inscritos, galera, não é fácil não, viu? Eu sei que parece fácil, às vezes vocês olham lá nos canais, nossa, o cara tem 500.000 inscritos. Cara, 5.000, pra chegar nos 5.000 é um trabalhaço, vocês não têm ideia. Então eu quero premiar quem tá me acompanhando, tá bem? E feito isso, pra participar desse sorteio, eu vou aumentar um pouquinho ali o jeito aí que vocês têm que fazer. O que vocês vão ter que fazer agora, pessoal? Além de participar do dia da live, que eu vou anunciar quando chegar nos 5.000 inscritos, eu vou ter que pedir pra vocês comentarem em pelo menos 20 vídeos durante hoje e até o dia da live. Dia da live eu ainda não sei qual dia vai ser, mas provavelmente vai ser daqui 2, 3 semanas. Lembrando que eu posto no mínimo 3 vídeos por dia e postando 3 vídeos por dia em 2 semanas, galera, a gente tem aí 42 vídeos em que vocês podem comentar. Ou seja, eu tô pedindo pra vocês metade dos comentários em metade dos vídeos, no caso, né? Metade dos comentários não ficou legal não, mas enfim. Vocês entenderam o ponto, né? Tem muito vídeo e pouco comentário, então ó, vamos começar a comentar, pessoal, pra poder participar desse sorteio aqui, que vai ser essas duas skins monstruosas, que com certeza vai agregar no seu inventário, principalmente se você curte o inventário vermelho com preto. Cara, vai ficar louco demais. Então, galera, é só isso que eu queria passar pra vocês hoje. Colem na live hoje às 7 horas da noite pra poder participar do sorteio da K. Ainda dá tempo de vocês comentarem nos vídeos e tudo mais. Pensem bem nos comentários, né, galera? Não adianta lá botar um monte de emoticon lá, que eu vou olhar aquilo ali e vou falar Pô, cara, aí também você tá me ferrando, né? Comenta uma parada da hora, gente. Beleza? Pessoal, é isso aí que eu queria passar pra vocês. E nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo, mais um sorteio, quem sabe? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho